Boa noite, está começando o programa Raul Gil e obrigado por atenção, obrigado por estar aqui mais maravilhoso nesse sábado e vai ter um outro discurso, MC Cabu pode entrar e MC Cabu, e depois tem mais um outro discurso, MC Cabu e ali mais um outro, vamos aplaudir, Chivo Santo Poxa que é carinho, é carinho e é carinho e é carinho e é carinho